Bronze 3, 6 milhões de maestria de Garen, tendo 221 jogadas de Garen com KDA1. Eita, o Proxy é diferente! O Proxy é diferente! O Armar não é o forte da casa. As pessoas fazem isso no Bronze. Ele não merece o elo dele, que é Bronze. Solar top e ajudar o seu jungle é o que ele é especialista em fazer. Realmente, ele sempre guarda nesses cantinhos, viu, galera? É uma morte que a gente tá aprendendo. Valeu, Amanda, vai lá, pô. O que você fez do Zack sou eu. Cheguei. Bora tirar X1? Ah, peraí, você é o Zack do Elo Job lá? Não, quero papo com você não, mano. Agora, se você for o Julio e Noel, aí eu quero papo com você, velho. Mas agora, se você é o cara que fez o Elo Job lá, não quero papo com você não. Marquinhos, vê o jogo do Julio e Noel no prata após o Elo Job? Dá um ótimo episódio 3. Legal, hein, velho? Verdade, mano. Será que ele tá reformed? Ó, ele pegou prata, tá ligado? Caraca, se ele... Eita, galera! Pô, pós-análise, galera. Julio e Noel tá fazendo bota, mano. Não, ele grilou agora também, mano. Ele tá fazendo bota em todas as partidas, velho. Caramba, velho. Ele tá muito reformed, velho. A gente mexeu nele, será, velho? Ó, se o menino que fez o Elo Job pra dizer aqui mandou donate na live, Então, com certeza, o Julio e Noel também, viu, velho? Aqui, ó. A gente pegou ele no Fraga aqui, lembra? A gente viu aqui o Elo Job dele, do Zé aqui, tá ligado? Tem um Monogarin com vários milhões de maestria. Vamos ver ele também. Bronze 3. 6 milhões de maestria de Garin. Ó, 1 barra 14 barra 11. Galera, vocês não vai acreditar, mano. Nos mandaram, insistiram pra eu poder analisar essa fera Chamada o Radamantes 14. Tem o subtítulo ali de Lobo Solitário. E ele tem 6 milhões de maestria de Garin no Bronze 3, amigo. Tamo escolhendo qual partida vai ser analisada. Decidimos pegar essa do 8 barra 7 barra 11. Mas quero mostrar pra vocês também o perfil dele aqui mais específico. Vem com tio. Nada mais e nada menos, galera, que 49% de winrate com seu boneco principal. Tendo 221 jogadas de Garin com KDA1. Pô, Marquinhos, 49% de winrate com campeão principal até que não tá tão ruim. É que você ainda não viu o segundo campeão dele com 0% de winrate. Então vamos pra análise. A gente vai descobrir tudo agora que uma pessoa que joga de Garin precisa saber. Aparentemente, a Runa é conquistador normal. E ele gosta de ficar um pouquinho aí e ficar na base, mano. Talvez, às vezes, ele foi dar uma mijada. Foi pegar um negócio, né? Foi mudar a música. E saiu da base com escudo de Dora. Uma pote. E ele tá contra Gnar e é o zinhado de Gnar, mano. O que esperar desse cara, véi? Será que ele vai querer marotar na jungle dos caras nível 1? Ou esperar o Garin, não, o Gnar vir até aqui? Não sei. Nós iremos descobrir. E ele já tá na tramóia, mano. Tô sentindo sujeira nele, mano. Olha isso aqui. Cara, para tudo. Para tudo. Será que ele vai fazer Prox nível 1? E outra. Ele ia usar Ward na Trimoita. Ele errou e usou aqui. Ou será que realmente ele põe o Zaward aqui de propósito pra poder ver atrás da árvore? Não sei. A gente tá supondo as coisas. Ele não fez o Prox. Eita! O Prox dele é diferente. O Prox dele é diferente. Ele faz Prox diferente. Então ele dá uma meadinha apenas nos maguinhos. Não farmando, deixando com de vida. A Ward ele é pra ver se tá seguro. Ele volta pra lane agora e vai girar de novo. Ele ignora o Gnar. Vai reto pros min... Girou. Agora ele girou e vai pra cima do Garin. Do Gnar. Tu tá confundido que é Gnar com o Garin. Caramba, galera. Então, nessa jogada dele cedo, mano. A gente tem que tá absorvendo. Tem que tá aprendendo. Olha, até bugou a animação. Ele tá até girando. Ele vem todo pãozinho e o Gnar pensa... Meu Deus, véi. Ou esse cara é muito ruim ou ele sabe o que ele tá fazendo. O Gnar chega de uma assustada, mano. Errou o bumerangue. Porque o cara só andou reto na direção do Minion. Farmou o Minion. Aí o Gnar pensou que o cara tava trocando. Ficou melee. Na hora que ele ficou melee, ele girou. Girou. Já ganhou a troca nível 1. Ele perdeu o quê? 200 de HP. Enquanto o Gnar perdeu 270, né? Você aí do YouTube já deixa nos comentários, né? A galera das lives também responda. Qual é o campeão que mais tem vida base? Sona! Kled? Peraí, é sério que é a Sona? Não, se for a Sona, vocês estão de brincadeira. Eu acho que a Sona é o que menos tem. Com 3 minutos, já não era pros caras ter, por exemplo, 30 de farm, farmando tudo. A gente vê o Radamantes aqui, nada mais, nada menos, com 8 Minions. Pode pegar o 9? Não, ele perdeu mais um. Ele tá com 8 Minions. Enquanto o Gnar tem 7. O Gnar tem um acerto, talvez, pra farmar embaixo da torre. Caramba! Ele foi pro... Mano, ele sabe o limite do campeão, galera. Deu o combo rápido com QE. E quando ele tá saindo, ele já ativa o W pro hit da torre não bater tanto nele, tá ligado, véi? Então, tipo assim, farmar pode não ser o forte dele, véi. Já foi flash top. A gente tá analisando o Galen que mais tem maestria no mundo, com 6 Minions. Deu a win. Ele pode estar trazendo abate. Abate fácil, galera. Tranquilo. Ele nem precisou usar o fantasma. Vai deixar a wave dele ruim mesmo pra poder ajudar no Hill e pegar mais uma kill. Se ele pegar mais essa, acabou. Agora usou o fantasma. Observando o Radamantes aqui, farmar não é o forte da casa, mas... Pô pressão, solar top e ajudar o seu jungle é o que ele é especialista em fazer, mano. E ele continua indo pra cima, mano. Ele sabe do limite, ele é folgado. Eu gostei desse menino, galera. Vocês já viram os caras no bronze sabendo ser abusado dessa forma embaixo da torre, véi? Dessa forma embaixo da torre pra mim é novidade, véi. E algo aqui a se reparar, galera, que no nível 5 dele, ele não fica só focando uma skill não, mano. Negativo. É 2 pontos no E, 2 pontos no Q e 1 no W. Então talvez ele faz aquela rotação de skill meio flat. Que é sempre um ponto em cada skill. Sempre um ponto. Vamos ver se vai ser assim até o final do jogo, né? Acredito que o Monogaren, galera, ele tem que ruxar a bota de attack speed de primeiro item. Diferente do outro Monodarius do último vídeo, se você não assistiu, vou estar deixando ele por aqui. Esse Garen aqui, ele faz a bota, beleza? Bora, tubarões. Pode mandar as rosinhas. Bora, tubarões. Agora, outra ruginha. Tá só puxando a wave. Ruxou a bota de tab. Não sei porquê, tá ligado? Só o Gnard, eu acho que não vale. Se fosse um Shinzau na jungle assim, talvez valeria, tá ligado? Mas ele tem um plano. Ele é o Hadamans. E olha o tanto que ele é folgado, galera. Ele vai morrer. Ele tem que ser punido, não? Cara, será que o Garen é o terror dos bronze, mano? Olha, a ward dele, respondendo aquela ward do early game, realmente é sempre assim, viu? Ele nunca põe um ward dentro dos matos, galera. A última ward dele tinha sido aqui, agora ele pôs aqui entre as duas moita. Ah, Marquinhos, pra quê? Ele é idiota? Respeita ele, meu cara. Respeita ele. Ele quer pegar a visão tanto dessa entradinha quanto dessa entradinha. Pô, Marquinhos, só o wardar o cozinho já não pegaria? Pegaria, mas você tem que respeitar ele. Foi pra cima, Hadamans. Pra cima do Zinhado. Tacou o Siren, se recuou. Estacou o Conker. Vai dar uma recuada. Talvez ele vai pegar frutas no rio. Olha as informações que eu já coleto que é esse Garen, né? Ele faz um meio Prox, nível 1. Ele guarda fora dos matos. O up de skill dele é da forma que eu falei e imaginei. Ele upa um pouquinho em cada, então ele já tem 3 no E. 3 no Q, 1 no W. É um pouquinho no cada mesclando. E ele sabe que tem fruta no rio pra tá se curando e aproveitando da vantagem de HP na rota do topo. E digo mais, além disso, ele sabe que pôs pressão top, então ele tem um tempinho pra dar o roaming. Vamos ver. Ele vem andandinho pra além, ele aparece no mato, ele até dá uma parada. Pra que essa parada? O que eu imagino nessa parada? Ele deve ter conferido o teclado. Vê se vocês concordam comigo nessa paradinha dele. Ele deve ter conferido o teclado pra ver qual botão tava o fantasma. Aí ele apertou o fantasma, ó. Ele dá uma paradinha, ó, verificou. Fantasma. Aí ele vai pra cima. Deu o silence pra quê, galera? Não deixando o azir da chá. Já vai pôr na cara pra frente. Pra quê? Porque é a única rota de fuga do cara. Então ele já tá dando dano todo pro candinho. Aí ele chega perto da torre, né? Ensecado, na real. Aí ele tanca, uta e fala, Akali, o resto é com você, bebê. O resto é com você. Então toma. Belo roaming, viu, véi? E ele vai roubar toda a wave da Akali. Cara, se isso é que acontece na challenge, geralmente o cara tilta. Ele ia ficar pingando a wave, falando pro cara não puxar e tiltar. O que que os caras no bronze faz, galera? A Akali viu que ele puxou a wave. Ela foi pra rota do top. Ela foi pra rota do top. Então o cara pegou a wave dele, beleza. Porém, a Briar também pegou a wave do cara. Mas a Akali tá chegando pra próxima wave. Ele pelo menos pega. Uma hora ele tem que pegar uma wave. Uma hora ele pega uma wave. Uma hora ele pega. Então ele pegou agora. O Radamantes deu base. Comprou Fago, que é um item bom pra lane phase, né, mano? Que você ataca o cara e ganha move speed. E, cara, que moral, né, mano? O Radamantes tá simplesmente, galera, contra duas pessoas no top, mano. Ele não liga, véi. Ele não liga. Olha isso. Ele impõe o ritmo. Ele uta na cara do cara, tipo, pra deixar low e debochar mesmo da cara dele. E, tipo assim, ele chama a atenção dos caras com a ult e fala, Vem, vem pegar eu. Enquanto isso, tem duas pessoas perdendo tempo com ele. Tá entendendo? Então o mid vai tá livre pra cá ali, ó. A Chivana tá tendo que passar pelo mid, né? Enquanto isso, continua duas pessoas top. Ele gira a Blade Blade na cara pra passar raiva. Desvia de todas as skills. O Zinhado, ele tá exangado, né? 53 de farm, galera. Será os 12 minutos. Pra um bronze, tá bom? O que vocês acham? Assim, ele tem a metade do que era pra ele ter, galera. Tá entendendo? Pô, Marquinha, às vezes ele tomou muito freeze na lane, né? Às vezes o Django gancou muito ele. Amigo, o Django nem gancou top. E era ele que punha pressão top, mano. Mas se o Adamantz melhorar o slash hit de farm dele, esse cara aqui vira o melhor do mundo, mano. Tá, eu tô muito curioso pra ver os itens dele, mano. Ele pegou só um machado e um fago. Então, de fato, ele deve fazer Trinity, né, galera? E ele já chega no mid pra cobrar, mas vai ser difícil, hein, paizão? E ele não liga. Por que que ele faz esse combinho, hein, galera? Vamos lá. Out do Garen, se eu não me engano. Quanto mais low tá o cara, mais dano dá. A gente sabe disso. Mas por que que ele deu esse daninho e saiu correndo? Ó o que que eu penso. Ele deixou o Azir confiante que vai matá-lo. Então ele já dá um daninho pra garantir a kill. Como que ele vai garantir a kill, Marquinha? Porque ele sabia do follow-up da Zaira. A Zaira vai acertar essa skill? Ela deve matar o Azir. Se matar, ele pensou em tudo isso. Vamos ver. Forçou o flash. Flacha mesmo, viu? Então eu acho que é isso, galera, né? Às vezes você não precisa ser o cara que vai executar a jogada até o final. Mas você pode estar deixando o cara low e você tem os companheiros de equipe pra ir lá e completar, mano. O Radamantes, ele sabe que ele não joga Street Fighter, mano. Não é um V1. O jogo é 5 contra 5. E coitada da Zaira, né? Tomou essa ultimate. Por que que tem uma Caitlyn dando flanco num Garen e numa Kali, mano? Vamos lá. A Caitlyn pisa no rio. Ele passa por uma ward, ele passa por outra ward e ele vem dar flanco, né? Beleza. O que que ele vai fazer com esse flanco? Mano, é uma Riven. Será que é uma Riven dando flanco? Vai chegar no QQ, pulinho, auto-ataque? Vamos ver. A Caitlyn chega, não dá nenhum auto-ataque. Usa a rede, flash, curar e morre, velho. E ela ainda beitou o Azir. O Azir tá sem flash. Radamantes tá na jogada. Vamos ver. Só saiu vivo. Ah, tá, cara. A Caitlyn pensou. Cara, eu tô valendo muito gold. Ela valia um shutdownzinho lá que deu 700 de gold. Ela tá 4 barra 1. Ela valia muito gold. Sabe o que que ela fez? É isso mesmo que vocês tão pensando. É isso mesmo, hein? Vamos lá. Ela não queria dar o dano nos caras. Não era isso, mano. Às vezes você não precisa ser o cara que vai completar o dano. Ela veio aqui chamar a atenção dos jogadores lá, mano. Então, repara que ela não dá auto-ataque. Então, ela chama a atenção. Finge que vai pra baixo. Nessa que ele fingiu, os caras pensaram. Cara, esse cara tá trolando. Esse cara é um idiota. Negativo. Ele usa a redinha pra vir pra perto do seu time. Usa o flash e o curar sabendo que o time pode vir. Aí o Azir teve que usar tudo. O Azir, não. A Akali usou tudo. Usou o flash, usou o ult. Tomou o bind da Lux. Chegou a Shyvana. O resto é história, galera. O resto é história. E bom, o build dele, então. Trinity, que era o que a gente imaginava. Fechou a bota pra reduzir dano. E agora fez capa do Megatron. E outra, galera. Ele continua comprando potes de refil. Mesmo no mid barra late game. Por quê? Por quê? A poção de vida vai curar 120 ao longo de 15 segundos. Se a gente fizer uma matemática meio porca, dá quase 10, né? Dá um 9. Vamos falar que dá um 9 de vida por segundo. Ou seja, ele pode estar usando as potes no meio da troca pra não perdê-la. Pra não perdê-la. Então, essa pote pode ser uma vida extra. Vamos ver a forma que ele vai utilizar. Tá indo pra cima da Caitlyn. Sem flash ainda. Dois meses. Obrigado, hein? Magnífica, Lulu. Pelos dois meses de sub, mano. Por quê que a Zaya usou exaustir na Caitlyn entrando no portal? O que que eu consigo pensar? Talvez, se o cara pegar o portal exaustado, ele vai tomar slow. Então, talvez ele pode atravessar o portal de forma mais lenta. Mas eu acho que não funciona, mano. Ele atravessou da forma normal. Pegou o portal. Garantiu o abate, né? Talvez ele pensou que o exaustio cancelava a entrada do portal, né, galera? Ou será que ele achou que ia dar slow no percurso do portal? Não sabemos, né? Põe o Gnar pra correr, pra proteger o Radamantes. O Radamantes, mesmo que a vida baixa, mesmo sem spell, mesmo sem ult, não tem medo. Deu de cara com a Lux. E casada na Lux, desviou do Byte como ninguém. Chegou completando aqui na Chivana. E eu acho que ele mata esse gás. Ele mata. Vamos ver, vamos ver. Ficou com medo, porque quase ele tava chegando. Saiu correndo, mas a Briara ajuda. Viu que a Briara chegou pra ajudar, ele volta. Deu o alto ataquezinho completando. Tinha acabado a skill dele no Q, né? E tá faltando o quê, mano? A Zaira se mexer, a Kali lá ajudar, né? E olha o TP dele. Peraí, como que ele encontrou essa janela? Peraí, vamos lá. Galera, as pessoas fazem isso no bronze? Confirma direitinho aí. Ou esse Radamantes, ele tem uma gameplay diferente. Ele não merece o elo dele, que é bronze. Ou ele é muito esforçadinho, mano. Porque ele viu que os caras estavam fazendo dragão. Aí ele viu também os caras tirando a Wart e querendo lutar. Ele já meteu um TPzão ali atrás. Vamos ver. Faz até pior. Ó, tepou. Garantiu a torre do Mitty. Já chegou protegendo os amigos dele aqui pra levar a torre do Mitty tranquilo. A Shyvana vai arrumar nada. Já tomou silence, não vai conseguir lutar. Ele é muito team player, mano. Então eu acho que é por isso que ele não farma, mano. Ele quer farmar a kill e ajudar os aliados, mano. Tá ligado? Tá valendo o gol de um Radamantes. E cara, realmente ele sempre guarda nesses cantinhos, viu galera? É uma Wart que a gente tá aprendendo. Ele não põe, tipo, nem no mato de cima, nem no mato do rio. Ele põe no meio. Aqui é a mesma coisa, mano. Talvez ele queria guardar os lobos e não conseguiu ter o range. Ou ele só quer ter essa entrada da jungle mesmo, tá ligado, velho? E aqui pega tudo. Pega tudo naquela entrada, né, mano? Se você pôr a Wart só aqui... Vamos até mostrar. Ó, ó. A visão do vermelho. Nossa, dá visão de tudo. Não tem nem como passar um paninho pra ele. Ah não, mas é porque a Kayten tá aqui, né, gente? Mas agora olha no azul. A Wart dele dá a visão da entrada toda da selva. E ainda pega um pouquinho do mid. E pelo menos a informação já foi dada, mano. Ele pegou a visão da Kayten e Flanco. Não sei qual que é o pensamento dessa Kayten. A gente pode estar até vendo o jogo dele no futuro pra aprender. Mas esse cara joga de AD Carry e ele sempre pega Flanco. Vamos ver mais uma vez o Flanco dele. Foi pra cima do Radamantes, beitando. Tomou a ult da Zaira. Chegou a Zaira como? Chegou a Zaira como? Já chegou a Zaira arrebentando. A Kayten e Flanco tá lá no momento. Uau, o Radamantes tentando chamar atenção. Repara o que ele faz com o corpinho tentando chamar atenção. Deu o dano já pra Briar completar o restante. Briar levou o primeiro aqui aqui do Flanco. A Briar vai ser punida aqui agora. Tudo bem. Radamantes tá lá na contenção caso precise, né? É confortável, mano. E muita gente tava querendo ir na Calle. Opa! Aqui agora, qual é o pensamento, hein, galera? Vamos lá. Ele pôs uma ward. Olha lá, a ward é do Radamantes. Dá pra ver no cantinho que é dele. E ele já pôs outra na sequência. Marquinhos, esse cara, ele é idiota. Ele fica pôndo o ward no mesmo lugar. Calma, amigo. Para de ser ignorante. Presta atenção. Vamos ver. Vamos estudar aqui, wey. Vamos estudar. Essa primeira ward falta 40 segundos pra acabar. Aqui ele acabou de pôr. Dura 110 no total. Quando essa ward de 40 segundos acabar, aquela ward ainda vai tá lá por mais um minuto. Por quê? 40 pra 100, dá 60. 60 é um minuto. Ou seja, às vezes ele não consegue ir lá no momento certo, pô, visão, quando acabar. Mas ele já garante pra quando aquela acabar, vai ter outra ward, mano. E outra, ele quer ser folgado no mid. Sendo folgado no mid, ele tem visão dos times inimigo pela cara. Ele sabe que a Keaton é um cara que joga nos flancos. Então, por isso que ele protege os flancos, mano. Tá entendendo? E olha o que eu acabei de falar pra vocês, galera. A ward lá acabou. Ele continua tendo a visão. Ele não ia ver o Gnar descendo. Então, aqui ele já sabe que pode focar essa torre. E ele tem um perigo do Garen. O Garen tem um perigo do Gnar, da Shivana e ele ainda conseguiu ver também o Azir. Então, ele deve ter imaginação aí que ele tem que fazer a jogada rápida ou ele sai correndo. Fez a jogada rápida, não teve êxito. Vai tentar sair vivo, mas aí também não dá, né, galera? São quatro pessoas. Ele até teve a visão, mas não teve êxito aí pra poder sair vivo, né? Cara, ele já tá uma caminhada com esse 100 de farm, viu, galera? Se eu não me engano, ele tem 100 de farm desde os 15 minutos, mano. Já é 28, olha isso aí. Olha ele. Por Demacia, mano. Demacia e justiça feita, mano. O cara não quer saber de farmar, não, mano. Ele quer saber de ajudar o time. Ele também é o Shot Caller. Avisou que o time inimigo tem visão ali num ponto, mas já veio pedir assistência no Baron. E o time inimigo tem visão do Baron sendo feito. A Shivana tá viva de ult. Ela pode estar roubando. Já viu o Azir chegando. Ele tem visão da Shivana. Sabe que ela tá em cima e pode entrar a qualquer momento. Vamos ver se eles parem de bater. Ele tanca todo o dano do Azir. A Shivana pode entrar. Não roubou. Garantido. Bela visão do Radamantz, hein, mano? Já deu ult e saiu correndo. A Zaya bateu bem. Ai, Radamantz. Domei que esse cara usou zonas, mano. Não vai lá, não, Radamantz. Não vai lá, não, pai. Ele só tá ganhando tempo pra cara enxergar. Inteligente, velho. Inteligente. Peraí, vamos lá. Após o Baron, ele vai dar B? Não, ele pega a fruta e depois dá B. Marquinhos, por que ele pegou a fruta sendo que ele já ia dar B? Amigo, você tem que parar pra pensar um pouco fora da caixa. Ele não queria dar B completamente lowlife. Então, mesmo sem perigo por perto, ele pega um pouco as frutas pra dar um recal mais seguro. Mas, Marquinhos, ele tinha recal de bar, não era só apertar B. Cara, eu sei disso. Mas o é o Radamantz. A gente tem que tentar pensar como ele pensa, tá entendendo? Nossa, o Garen do outro time caiu, galera. Então, aqui, agora é free win pra eles. Enquanto isso, olha a Briar, mano. Loucona. Deixa eu ver mais ele. Puxou tudo, normalzinho. Ele sabe que a Akali tá puxando top, né, mano? E mid tem a pressão do Super Creep. Cara, ele ignora, simplesmente ignora o Azeiro e foca a torre, velho. Acho que ele pode bater nela até o final. Vai tentar sair vivo andando ou pegando o portal? Vamos ver. Tem a ameaça da Lux. Desviou da Lux. Mas tomou Ignite também. Covarde a Lux, hein, galera. E caramba, ali, será que ele que desviou ou a Lux que errou, hein, mano? Porque, meu amigo, essa Lux aí também sei não, hein, mano. Esse é o True Bronze. Já vou lá. Olha os caras desviando, mano. É, mas quero ver desviar disso aqui, né? Enquanto isso, o Vitão falou. Só quero que você comente a build da Shivana. Galera, a Shivana fez quebra-passos, chama-sombria, Rockner e possivelmente vai fazer Rabadon e bota mágica, velho. Deixa eu entender. Ele fez um item de lutador. Ele fez um item de mago. Ele fez um item de tanque. Aí ele vai fazer outro item de mago e bota de mago. Marquinha, esse cara, ele é um idiota? Pô, para de ser ignorante, mano. Presta atenção. E vamos ver, por exemplo, ele indo pra cima da Zaya. Vamos ver se ele vai ter dificuldade, ó. Ele teve dificuldade. Mas também, né? A Zaya usou Exaust nele, tirando metade do dano. Senão a Zaya teria morrido. Covarde. Enfim, não é o foco, não, essa Shivana. Não é o foco, não. Muito dano na torre da SQZ dele, mas demolido, hein, mano? Olha isso. Caiu a torre, velho. Vendo que o inibe do top já caiu. Ele já vai levar o do bot. Pra quê? Pra pôr pressão nas três waves, né, galera? Com os Super Minions. Cara, aí ele usou o Fantasma parado pra bater na Toei, galera. Será que o Garen tem algo de quanto mais rápido, mais dano ele dá no auto-ataque? Alguém tem essa informação aí, velho? É o novo Recarim? É só o Recarim? E aí? Ó, aí ele já fica rápido na base, ó. Ele já fica rápido, ó. Os caras não conseguem nem bater nele, mano. Mas aí o Fantasma acabou. E agora? Pelo menos fez ele chegar no top mais rápido. Então ele já apanha essa pressão, certo? Ele continuou puxando os Minions. Olha essas Zayra jogando, galera. Estão tentando dificultar o jogo do nosso guerreiro, velho. Mas a Briar foi. Ele teve que ir. Foi na Lux. Tomou o Fear. Ele ignora. Bate na torre mesmo, tancando. Viu que vai morrer. Pisou na trap pro seu time não tomar. Mas aí ele morreu pros Minions. Será que o time dele ganha sem ele? Ele tem TP, galera. Será que ele vai dar GG com esse TP no BD? Vamos ver. O Azir tá defendendo. A Lux conseguiu matar mais um. GG Radamantes, galera. Agora assistimos aí ele ganhar uma partida. Mesmo perdendo em Abates, né? 38 a 41. Ele ganhou por pressão. Por levar os Inibidor. Nada mais, nada menos que Radamantes. 6 milhões de maestria com o Garen. Se tornando aí o top 1 maestria do mundo com o seu boneco. Pô, que cara brabo, galera. Não. Galera, aí tem gente falando que o Gnar caiu, né? Que o Gnar caiu. Cara, que Gnar caiu o quê, galera? Que Gnar caiu, velho? O Gnar quitou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.